Tô lendo a pensar, esses caras não tão com frio não? Demais, corta o coração e morre a cada dia Mas te liguei pra te dizer, meu bem Quero te encontrar sozinha sem ninguém Pra te amar até o amanhecer Depois me aconchega sonhando com você, meu bem Ontem eu sonhei Ontem pude ver E a gente era feliz Com saudade de você Com quem anda agora O que você faz Só eu que não mudei Cada vez te amo mal Não adianta esconder e nem mesmo querer Disfarçar não tem jeito Quando o amor pede passagem Virar tatuagem marcada no peito Não adianta esconder e nem mesmo querer Não adianta esconder e nem mesmo querer Disfarçar não tem jeito Quando o amor pede passagem Virar tatuagem marcada no peito Virar tatuagem marcada no peito Não adianta esconder e nem mesmo correr Depanagem no peito Irmão Swift Uma pergunta 18 Minha segunda30 Minha segunda-ria Abertura